O Superintendente de Ações de Apoio à Agricultura Familiar do Estado, Cleb Coutinho, destaca a programação de eventos que vão promover o setor no interior do Estado. Cleb Coutinho atua na Secretaria de Agricultura Familiar do Estado e avalia também as primeiras reuniões nas comunidades rurais. Nesse eixo de segurança alimentar, a gente trabalha com duas frentes. A aquisição do alimento, propiciando renda para alguns agricultores familiares e a doação desse alimento para famílias em situação de vulnerabilidade social. Temos ações também no eixo de segurança hídrica e a gente reforça uma ação que é muito importante no semiárido, que não está consolidada ainda, mas que avançou muito, que é a questão da universalização da água, do acesso à água ao consumo. E nós temos aqui na SAF a implantação de cisternas, cisternas tanto para o consumo humano como cisternas de apoio à produção. E temos também sistemas de abastecimento de água. Nós temos situações diversas nessas regiões. Nós temos situações onde já existe o posto tubular, mas não existe a rede de distribuição. Nós temos situação que não existe nem o posto tubular, que a gente precisa implantar o posto tubular. E temos situação que também existe o posto tubular, mas que a água é imprópria para o consumo em função do teor salino sódico. E aí a gente intervém com uma rede, com um sistema de dessalinização que faz com que essa água se torne potável. E nós temos no bojo dessa ação, no guarda-chuva dessa ação, esse programa Água e Vida, que foi lançado pelo governador, que tem mais 13 secretários, que são no total 13 secretarias envolvidas. E nós temos também programas aqui próprios da secretaria, como por exemplo o projeto Piauí Sustentável Inclusivo, que está sendo lançado nos sete territórios, que constitui a área de abrangência, prevê a implantação de cisternas, prevê a implantação de sistemas de abastecimento de água, obras de acessibilidade. A gente tem, quando chove muito, algumas regiões que ficam isoladas em função da consequência dessa chuva. Tem um rio ou riacho que passa ali e aí no período da chuva deixa a comunidade isolada. Então nós vamos fazer intervenção de obras de acessibilidade. Nós vamos ter os projetos produtivos, vamos trabalhar com 300 planos de adequação produtiva para associações de agricultores familiares em 138 municípios e vamos trabalhar 10 planos de negócio para a cooperativa, para estruturar a cooperativa. A gente precisa pensar em produzir, produzir de forma sustentável, olhando para o meio ambiente, mas a gente precisa garantir com que essa produção seja processada ou beneficiada, agregando valor a essa produção e chegue no mercado consumidor final.